Olá, bem-vindos! Tudo bem, gente? E aí, como é que estão? Já renovados, revigorados, depois de tanta agitação aí do final do ano? Porque no final do ano a gente organiza muita coisa, né? Pra receber, deixar a casa bem, receber a família. Esses momentos sempre são um pouquinho estressantes. Aliás, sobre essa coisa de organizar momentos especiais, é o que vem falando a nossa amiga Suzana Schultz. A Suzana, gente, ela é argentina, ela é casada com um missionário, mas no momento está vivendo lá nos Estados Unidos. Bom, a Suzana está falando exatamente sobre essa questão de a gente estar aí organizando eventos, porque ela estava vivendo uma situação assim, ela estava com a responsabilidade de organizar um grande evento. Então, ela passou meses pensando em todos os detalhes e poucas semanas antes ela começou, então, a fazer tudo pra que tudo estivesse pronto, sem atraso nenhum e da melhor maneira possível. E ela é daquele tipo que vai nos detalhes, né? Ela tem a ideia assim, ó, eu vou manter o foco naquilo que eu quero, não vou deixar de perder, eu vou sempre estar lembrando qual é o resultado final que eu quero e vou atrás disso. E ela crê que os detalhes fazem a diferença, que o sucesso de um programa, de um evento, depende dos detalhes. Bom, o problema é que é o seguinte, quando ela está próximo de um evento assim, ela fica naquela angústia, né? Será que eu não esqueci de nada? Porque, às vezes, uma falha de um pequeno detalhe pode trazer um transtorno, não é mesmo? Bom, eu sei que você já passou aí por algum tipo de estresse, né? Nessa coisa de organizar eventos. É, às vezes, o casamento de um filho, aniversário do filho, do pai, aniversário de casamento. Às vezes, é um chá de bebê, a formatura de alguém. A lista vai, né? São tantas emoções que, de repente, a gente vive, é um programa lá na igreja, enfim. E pra tudo, a gente precisa se organizar pra que as coisas possam sair direitinho. Agora, o que a Suzana faz é muito interessante. Ela diz o seguinte, que ela tá lá no foco da organização, no áudio da organização, ela fica pensando. Espera aí, será que eu tô investindo a mesma quantidade de esforço e dedicação que eu coloco aqui nesse evento pra me preparar para o maior de todos os eventos que ocorrerá na face da Terra, que é a volta de Cristo Jesus? Queridos, à medida que o tempo se aproxima, né, a gente precisa estar preparado. E pra esse evento, presta bem atenção. Você e eu não precisamos ser responsáveis pela decoração, a gente não precisa cuidar do cardápio dessa festa, a gente não tem necessidade de se preocupar com a roupa especial pra essa festa. De fato, a única preparação que nós precisamos pode ser resumida da seguinte maneira. A gente precisa ser cuidadoso, cuidadosa, pra que a nossa vida não seja corrompida por interesses irrelevantes. Quando Jesus vier pra nos levar ao lar, ele não tá querendo saber aí se a gente tá apegado a bens materiais, ele não tá preocupado com as nossas carreiras frenéticas ou qualquer outro tipo de distração prejudicial, não. Tudo que ele deseja é que a gente esteja ansioso, ansiosa, esperando por ele, pra recebê-lo, sabe, de todo o coração. Da mesma maneira como ele espera que a gente receba o seu amor e aceite o plano de salvação, ele espera que a gente aceite o seu retorno e que a gente se prepare pra isso. Há um texto ali no livro de Oséias, capítulo 10, verso 12, que diz o seguinte, porque é tempo de buscar o Senhor até que ele venha e chova a justiça sobre vocês. Ó Deus, obrigado por suas advertências e nos ajude realmente a focar naquilo que é importante e a nos prepararmos para a sua breve volta por Jesus. Amém. Ótimo dia, gente. Até amanhã. Tchau.